Diálogos. Eles são um tópico bastante sensível para muitos escritores, muito tem dificuldade, se perdem no caminho exatamente por não conseguir elaborar os diálogos de uma forma que o texto flua. Então hoje a gente vai discutir aqui alguns tópicos de coisas que você pode fazer para melhorar os diálogos de seus personagens e da sua narrativa. Eu sou a Brenna Bernissal, eu sou a Litera Wave, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para a gente poder começar a falar sobre o que é um diálogo de qualidade, a gente precisa entender primeiro qual a função do diálogo dentro de uma história. O diálogo pode ter dois princípios, fazer a narrativa progredir, se desenvolver ou revelar alguma coisa do personagem. O diálogo é aquele momento em que o narrador se cala um pouquinho e dá voz à personagem da história. Ali é o momento mais vivo e próprio da personagem, portanto é o momento que você tem mais capacidade de mostrar ela. Então mantendo isso em mente, a gente tem esses dois propósitos. Mas para que esses dois propósitos possam ser utilizados da forma correta, sua história tem que estar bem planejada, arquitetada na sua cabeça. Começo, meio e fim, onde você quer chegar, mesmo que você não saiba ainda detalhadamente, normal, mas que você tenha uma noção de onde você quer chegar com aquela história, para você saber onde você quer chegar com aqueles seus diálogos. E na função de revelar o seu personagem, legal, é importante e muitas vezes você vai usar esse recurso. Mas só uma observação, cuidado, para não cair muito em exposição. Um personagem nunca vai precisar deixar explícito para outro, através do diálogo, algo que teoricamente os dois já sabem. Aí a gente vai usar a voz do personagem, mas na verdade não vai ser o personagem que vai estar falando, vai ser o narrador se disfarçando de personagem, tentando falar com o seu leitor, para explicar uma coisa que por incapacidade técnica ele não conseguiu fazer na narrativa. e ele está se usando do personagem para fazer isso. Não é um recurso legal, empobrece seu texto. Então tenha isso em mente, você não pode ser expositivo. Uma coisa é você mostrar o seu personagem, dar os traços dele, caracterizar ele através do seu diálogo. Outra coisa é você usar isso como um recurso para expor. Uma dica dada pela Adriana Falcão, que chegou até mim através do Marcelino Freire, uma dica que me ajudou demais, particularmente, a desenvolver os diálogos, a dar aquele ritmo, da resposta, de deixar a coisa mais afiada, é sempre coloque um cisco. Narrativa, a gente está lidando com conflito. Seu personagem quer alguma coisa e enfrenta algum conflito para chegar nessa coisa. O diálogo é uma parte disso. O diálogo aqui, ele não tem as pretensões do que uma conversa tem. Porque na nossa conversa, existem pretensões que são absolutamente banais, que não intencionam levar a gente a lugar nenhum. É uma conversa do dia a dia. Small talk, como eles falam em inglês, ou conversa afiada, como a gente fala em português. Aqui não, aqui a gente tem duas funções, como a gente viu. A função de levar a história adiante implica em ter conflito. Então colocar um cisco significa alimentar esse conflito. Não só eu sou protagonista não, tá? Todos esses personagens estão adicionando alguma coisa dentro dessa história. E eles estão entrando em conflito por causa disso. Eles estão tentando alcançar objetivos. Isso vai contra o outro. Ou pelo menos estão tentando fazer aliança. Mas essas alianças também implicam um personagem ceder em certo momento. Enfim, esse confronto de forças, de vontades, está gerando conflito. E é muito importante que você consiga construir seu diálogo, tendo isso em mente, para dar uma dinâmica a ele, que fortaleça essa ideia, entende? Por isso que eu sempre penso, como que o próximo diálogo, tendo em vista esse diálogo que eu acabei de escrever, pode aumentar o conflito? Como que a resposta a essas palavras podem deixar a história um pouco mais tensa? A próxima dica, ela tem a ver, na verdade, com o que a gente acabou de ver. Personagens não são pessoas, assim como o diálogo não é conversa. Sério, tatuem isso nas suas mãos, porque você não está sempre vendo quando você está escrevendo. Isso é muito importante, porque o que é o personagem, se ele não é uma pessoa? O personagem é um discurso, ou seja, apesar dele ter elementos que remetam a uma pessoa, ele está lá com um objetivo, uma função dramática. Por mais que ele seja complexo e tenha camadas, há uma unidade ali, algo que sintetiza esse personagem. Da mesma forma, uma vez que os diálogos partem dos personagens, eles estão ali para essa unidade do personagem se expressar na história. Então o diálogo tem esse propósito, que é diferente do propósito de uma conversa. Gente, se vocês estão curtindo esse vídeo, por favor, deixe o joinha aí, compartilhe esse vídeo. O que mais que faz? Ah, toca o sininho também. Faça a coisa toda, porque a gente está desesperadamente precisando. Agora, eu vou não me contradizer, tá? Talvez pareça um pouquinho, mas eu vou tentar me explicar. Preste atenção nas conversas. Assim, se você vai ser escritor, você vai ser fofoqueira. Você vai se interessar pela vida alheia, você vai ser a vizinha canguinha, tanto faz. Dane, isso vai ser. Assume, aceita, que aí você já corta logo um processo chato da sua vida e começa por onde você vai precisar estar. Onde você vai precisar estar. Então, por mais que o diálogo não seja conversa, há sim, claro, um certo dinamismo na nossa conversa do dia a dia. Desejos que a gente expressa, conflitos que a gente encontra, histórias que a gente conta. Existe essa pequena discussão. O quanto que um diálogo deve ser natural ou não. Um diálogo não deve ser natural à medida que ele tente replicar uma conversa fiada. Uma conversa do dia a dia, uma conversa banal sobre o tempo, que não tem nenhuma relevância. Seria bom ter. A gente tem um exemplo de diálogo bom e diálogo ruim. De a gente ensinar. Apesar de não ser uma coisa positiva você usar essa conversa fiada, esse cumprimento, oi, tudo bem, como você tá? É positivo você sim conseguir deixar o seu diálogo um pouco mais orgânico, mais fluido, natural, numa conversa nossa. Expressar maneirismo nos seus personagens através do seu diálogo. E você pode aprender sobre novas estranhezas, particularidades de cada um, de se expressar, as expressões que a pessoa prefere usar, o ritmo da pessoa, se a pessoa fala muito ou fala pouco, tem gente que tem mania de falar perguntando coisa, tem gente que tem mania de falar, sabe? Tudo isso que você observar, tá atento, se você for deixando inspirar, é válido. Inclusive, o Tarentino é um grande apoiador dessa ideia de a gente participar, não participar, pior, na verdade, né? Participar, pelo menos você estaria interagindo com as pessoas, aí seria uma coisa normal. No caso, você não estaria interagindo com as pessoas, você estaria sendo uma pessoa estranha, que estava observando a conversa dos outros. Uma coisa que rolava muito no transporte público. Exatamente isso. Era eu ouvindo a conversa dos outros, e opinando na minha cabeça. Para quem mora em cidade grande, pega metrô e tal, essa hora, que normalmente é uma hora horrível na vida de muitas pessoas, constativas, altivas, você pode estar aproveitando isso para se tornar um escritor melhor. Lógico, não seja uma pessoa estranha, não seja uma pessoa invasiva, não se deixe descobrir, mas se você não se deixar descobrir, está tudo bem. É só você estar lá ouvindo, só apura suas orelhinhas. Alguém viu, não. É, não sei, não. Apure suas orelhinhas, tá? E fique lá por perto, e aprenda. Aliás, eu já falei isso, e eu não sei, acho que eu vou falar isso um milhão de vezes enquanto esse canal existir. Saber ouvir é uma das maiores qualidades que um escritor pode ter. Comprim. Uma outra questão que certamente vai te ajudar bastante a controlar o ritmo, é perceber que o nosso diálogo, no dia a dia, a gente não tende a se estender muito. A gente pratica poucos monólogos. Lógico, algumas pessoas falam mais, outras pessoas falam menos, isso é natural, e você pode transmitir isso através de seus personagens. Mas, a gente não faz textões verbais no dia a dia, quando a gente está conversando com alguém, a não ser que a gente esteja contando alguma história especial, mas numa conversa, uma troca de ideias, a gente dificilmente faz isso. Então, muitos autores que recomendam você se limitar a mais ou menos três frases, ou três beats, como eles falam, três cadeamentos de ideias por diálogo. Não ultrapassar isso. E é óbvio que isso não é uma regra, no sentido de que você precisa tomar cuidado com isso em todos os seus diálogos, mas é uma coisa para você ficar atento, para você poder dar um ritmo mais natural com o seu diálogo, deixar todos os seus personagens se expressarem adequadamente. A última dica, eu vou pincelar ela, porque ela, sinceramente, poderia ser um vídeo a parte grande, a um tópico bastante complexo, que é o subtexto. E o que é o subtexto? É um dos elementos que mais tem potencial de enriquecer o seu conflito, a sua narrativa, através do seu diálogo. Ele é naquele momento em que a gente diz uma coisa sem explicitar essa coisa. A gente tem uma intenção ao dizer algo, mas essa intenção, ela não está colocada propriamente. Ela está nas entrelinhas. Existem muitas formas de você criar subtexto. Algumas metáforas, alguns eufemismos, você pode usar uma série de recursos para colocar o seu personagem expressando um pensamento dele sem usar aquelas exatas palavras. Exemplos rápidos que podem reem a minha cabeça. Tipo, quando não querem dizer que uma pessoa é feia e dizem que ela é arrumadinha. Você sempre vai achar formas mais fortes de se expressar. A própria ironia, também um recurso, por exemplo, você fala, nossa, você está ótimo. E a pessoa responde, como assim? Só diz sem conseguir dormir. É melhor do que você colocar simplesmente a pessoa falando, nossa, mas você está com uma cara horrível. E isso faz com que você evite um erro bastante comum. Muitas vezes, quando a gente está postando diálogos, é expressar exatamente o que o personagem está sentindo. Pensa em você, nas suas conversas, nas suas interações humanas ao longo do dia. Eita. Muitas vezes, a gente quer expressar, comunicar alguma coisa por receio, por medo, por ciúme, por inveja, por algum motivo. A gente não coloca aquilo em palavras exatas. A gente tenta dar umas manobras argumentativas, falar de um outro jeitinho, para ver se a pessoa saca qual é a nossa ideia. Um cara chega e a minha irmã me empresta o carro que eu vou sair com a tal menina. A tal menina é amiga dela, ela está com ciúme, ela não quer que o irmão saia com a amiga dela. E de dizer que não vou te emprestar porque eu não quero que você saia com a minha amiga. Você fala, tipo, não vou te emprestar porque você sempre ganha uma multa quando pega o meu carro. São meios da gente expressar alguma coisa sem dizer aquilo. Explícitamente. Essa é a lógica por trás do subtexto. Eu espero que vocês tenham pescado alguma coisinha disso. E eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso. Eu acho que é bastante extenso. bastante, sabe? Tem muita coisa aí. Uma assunto meio profunda. E é isso, gente. É o que eu tinha para o vídeo de hoje para ajudar vocês a escrever diálogos melhores. Eu espero que isso tenha sido útil. Digam aqui nos comentários se vocês também tem algum conselho, alguma dica para dar. Vou deixar aqui os links para a compra dos meus livros na Amazon. Então, se você tiver que ter uma conferida. Até uma próxima. E é isso. Beijo, gente. Nossa, filha. Que escana, ó. O que você quer? Você quer atacar minha mão? Você quer matar minha mão? Isso, você quer?